Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se completa o desafio da Lara Croft. Tenho a impressão de que esses artefatos fazem parte de um ritual. Eu sinto nos meus ossos. Ataque o artefato na Fortaleza Furtiva e no Castelo do Coral. Vamos cair aqui primeiro em Fortaleza Furtiva. Não é difícil encontrar esses artefatos espalhados por aí, tá? Ó, tem um aqui. Mas não tem só aqui, tem vários. Então é só você interagir que você ataca esses artefatos, né? Agora vamos lá pro Castelo do Coral. Chegando aqui no Castelo do Coral, a mesma coisa. Tem muitos artefatos espalhados por aqui. Mas ainda bem que o desafio pede que a gente interaja só com dois desses artefatos, né? Olha só que da hora. Então, esse artefato, ó, certeza que ele tá bem aqui no mapa, tá? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Se você curte meu trampo, por favor, utilize o meu código na loja rafa-macaco. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.